Segunda da carne, tem paleta e picanha, tem maminha e costela, tem patinho e tem colchão. No Bonanza tem oferta pra bandela e pro fogão. A Sembomino, 7,19. Lagarto, 11,99. Xande Dentro, 12,59. Vilezinho, Sassami, Seara, 7,99. Salsicha, Hot Dog, rigor, 3,39. Ofertas válidas para o estado de Pernambuco. Segunda da carne no Bonanza, é tudo de bom. Segunda da carne no Bonanza.